Venha a ouvir o lugar, venha a ouvir o lugar, pela exerção Ovo e o caminho, ovo e o povo, venha a ouvir o lugar Ovo e o caminho, ovo e o povo, venha a ouvir o lugar A vida que eu vou, venha a ouvir o lugar Ovor e o motivo Me querem nos premonhês em que sua meta levará Teu me ajudar Teu me ajudar Teu me ajudar Levarei ser Teu me ajudar Teu me ajudar Meu dia Eu amei